Henrique e Juliano surpreende! Dupla em gravação de DVD, gente! É exclusivo! Gira a vinheta! Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe fazer bebê Alô, trem bonito e bom! Eu sou o Mineiro Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Viu? É que eu não sei assoviar Bom galera, a gente vai deixar o dedo no like do vídeo aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se vocês atingirem mais, é muito bom para o nosso canal Fica à vontade, né? Fica à vontade se quiser ultrapassar 2 mil likes A gente não vai reclamar E também se inscreva no nosso canal Pra gente bater aí 915 mil inscritos Que a gente precisa, nosso trabalho aí Você pode nos ajudar em seguir a gente nas nossas redes sociais Lembrando, você deixando o like ainda não vai ganhar dinheiro não, velho É mais para divulgar nosso trabalho aqui, né? E tudo mais É, a gente não ganha dinheiro por like não, meu filho Você está com medo de dar dinheiro para a gente? Calma Calma que não é assim Bom turma, a dupla Henrique e Juliano Eles que estão fazendo um sucesso absurdo aí com a música Arranhão, na verdade É isso mesmo, estão prometendo muitos lançamentos de sucesso aí Porque quando uma dupla como Henrique e Juliano lançam assim um single Já está com um DVD gravado As expectativas são muito altas em cima deles E eles já entenderam isso por isso A gente pode dizer que eles vão entregar algo muito bom Porque a gente estava na gravação do DVD A gente teve acesso a muitas faixas, né? Inclusive aquelas que não foram divulgadas no YouTube E lá também estava uma dupla que está em ascensão Porque tem uma música muito chiclete E que também tem a participação do Henrique e Juliano Exatamente, inclusive antes desse DVD e a gente estava esperando novidades da dupla Veio essa novidade que tipo caiu na boca do povo, não é verdade? Que é a música Localiza aí Bebê Que era a dupla incrível Vitor e Luan com a participação do Henrique e Juliano É isso aí, gente Vitor e Luan encarnou assim no meu coração É uma dupla que eu gosto muito Desde o primeiro DVD que eles gravaram Que teve a participação da Marília Mendonça A música Sofrimento por Minuto Exatamente E também a música Sem Explicação É muito boa Eu gosto Meu coração de fãzinha de sertaneja romântica Adora A gente escutava direto Agora essa Localiza aí Bebê Quem me segue no Instagram sabe Toda hora eu estou cantando essa música Porque é um vício Danado Eu confesso que a primeira vez que eu escutei Eu achei essa música mais uma pisadinha Eu fiquei meio borocochô Mas depois da segunda ou terceira vez Virou um amor Era um desencarno da música E é engraçado que ficou muito bom o Henrique e Juliano cantando pesadinha né Eu pensei que não ia dar certo Juro, vocês me surpreendem Vocês calaram minha boca Porque olha E quando o Henrique e Juliano terminou de participar Dessa música Localiza aí Bebê Eles acabaram pegando de surpresa a dupla né É isso aí gente Eles decidiram aí fazer uma surpresa pra dupla A gente não vai contar Vai, deixa que vocês mesmos tirem a sua própria conclusão Confere aí Show demais Aproveita que tá gravando o seguinte Ó Todo repertório a gente gosta muito dos meninos É Essa especialmente foi uma escolha do Juliano Mas eu gosto muito da Eu e Eu É Eu queria quebrar o protocolo aqui agora E se a gente puder participar em duas eu topo Rapaz Vocês Eu não vou responder não Eu quero que o povo responde Vocês querem gente? É É É Eu queria Eu queria oferecer Eu queria oferecer pra esse caboclo aqui ó Aí ó O gato Ele tá chorando É meu irmão de composição Então vambora então O gato Olha aqui Merecido Eu vou te superar na marra Sozinho Em casa Beijando Meio O mundo nunca resolveu Eu vou te superar na marra Sem rolo Sem nada Dez beijos de rolê Não vale um do seu Vai ser só eu e eu Então tá bom A gente vai cantar mais um Aí a gente entra de novo De novo Por que que ele não vai cantar nos desenharmos? E já faz de novo de novo Já pode? Não Então vambora então Pode bora então A gente começa daqui Pra não ficar toda vez entrou e tal Vou ter que ficar ensinando Eu já cansei tá? Bom demais né turma Pensa que o Henrique Juliano vai participar de uma música só E acaba participando de duas E duas boas músicas né Exato Duas músicas com grande chance de estourar A Lucariza e Bebê já foi né Exatamente Essa música Eu e Eu Vai sair em outubro Essa música promete muito Parece que vai ser o pipô Que os meninos vai investir Pra andar e tudo com até lugar Porque a música é boa E é legal assim Que a música Não é só que a música é boa E que combinou com o Vitor e Luan Combinou com o Henrique Juliano também Que é uma coisa que me deixa de boca aberta Que pra mim Henrique Juliano Não combina com qualquer música né Eles tem uma identidade muito forte E cara casou duas músicas em seguida né E com o Henrique Juliano é muito legal Uma dupla muito abençoada mesmo Por ter aí pessoas do lado que Querem ver o progresso né A Marília Mendonça também Sempre esteve perto dos meninos Então é uma dupla pra gente ficar de olho Provavelmente vai ser nossa aposta aí de 2022 Exatamente Gente ó Já aproveitando aqui E lembrando que isso aqui não é publicação Não é publi não Não é publi gente É que a gente gosta mesmo da dupla Vitor e Luan É E vai sair nessa sexta-feira Quinta pra sexta O EP do Vitor e Luan Localiza aí BB volume 1 Que tem as músicas localiza aí BB Presente de Deus Cheia dos bois Quer terminar termina E minha versão Que no caso a minha versão já saiu também É cheia dos bois tá Não é cheia de boi não né É agronomia não filho Não é boy É homem É macho Tá Só pra finalizar aqui Não é agro girl não Não tá na agropecuária não Não é boy não gente Então acompanha o repertório dos meninos O trabalho dos meninos aí Os meninos é bom demais velho Merece muito sua atenção Segue os meninos lá no Instagram Lá no Spotify também Acompanha os meninos lá no YouTube E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho O que você faria assim Que o Juliano quisesse gravar duas músicas com você gente Ó eu ia passar mal a desmaiar Eu quase desmaiei quando eles falaram da gente lá na gravação do DVD Ah é Humilha gente Ele tá com a pressão fraca Tudo ele quer desmaiar Ô bichiii Vai chegando perto dos 30 Vai perder nossa força né Não vai lá no dia lá Foi uma realização de um sonho velho Ô bichii vai chorar Deixa eu parar aqui velho Tchau viga Tchau